Olá, bem-vindos a essa segunda-feira de outubro, começando outubro, não é, Carlos? É verdade, começando bem. Começando bem. Ele está começando super bem, não é? Porque, afinal de contas, agora começou a Mostra Elite, não é, Carlos? E ele prometeu, gente, que vai mostrar aqui, no nosso programa, cada cantinho do espaço dele. É verdade, a gente vai um dia lá fazer um passeio para mostrar para todo mundo. Para mostrar para todo mundo, não é, Carlos? E claro que a gente começa muito bem a segunda-feira, falando de arquitetura, de decoração, com o nosso experte, arquiteto Carlos Lemos. E hoje nós vamos falar, o Carlos trouxe um assunto que eu achei muito interessante. Porque, normalmente, a gente sempre fala de casas novas, apartamentos novos, reformas. Mas e se a pessoa precisa alugar? É verdade. Fazer o que, não é, Carlos? Para deixar a casa com a sua cara? Eu acho super importante. É algo que a gente, às vezes, acaba deixando de comentar ou deixando de ilustrar possíveis alternativas que a gente tem para apartamentos que são alugados. É verdade. Que é fundamental, por quê? Porque quem mora num apartamento alugado também quer personalizar, também quer ter o seu cartilho. É a sua casa, né? Exatamente. E existem vários artifícios para que nós tornemos um apartamento alugado a nossa cara, sem ter grandes investimentos. Pois é, Carlos, o que é permitido e o que não é permitido num apartamento alugado? Isso é extremamente importante. Quando nós fazemos a assinatura do contrato de locação, existem várias cláusulas que nos permitem alterar ou não itens dentro do imóvel. E eu acho que o importante é que quando a gente já identifica que gostaria de fazer uma alteração, melhorar o piso, ter um revestimento diferenciado ou algo que faça alguma adequação na situação do imóvel existente, o ideal é que isso fique acordado na hora do contrato. Você vai trocar um piso que fique acordado que aquela troca do piso não será solicitada de uma possível remoção ao devolver o imóvel. Isso eu acho que é fundamental. Claro. Eu posso te interromper um pouquinho? Normalmente, a preocupação maior não é nem do que está alocando o imóvel, porque ele vai ter um benefício. É do locatário que não quer gastar em cima de algo que não é seu, não é? Eu não sei se eu estou errada. Eu acho que é uma preocupação de ambos, porque também quando o locador acorda que algo será alterado, ele também não sabe exatamente o que é que vai ser alterado. Então, eu acho que quando fica discriminado na relação dos possíveis itens que serão acordados em contrato, fica bom para todo mundo. E vamos supor que depois dessa fase a pessoa queira fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que investir em algo que não tenha um custo exagerado e, em especial, que a gente não danifique ou que a gente não altere o imóvel. Então, a gente vê muitas vezes a necessidade de renovar ou de fazer uma pequena adequação em azulejos. Apartamentos antigos costumam ter azulejos mais quebrados ou antigos no sentido de o produto ser antigo, aquele azulejo coloridinho, azul calcinha, amarelinho, bebê, que a gente encontra ainda muito. Não dá para a gente fazer grandes alterações, não dá para tirar os azulejos, senão a pessoa pode isso, tem que remover e é um custo. Então, eu acho que, por exemplo, neste caso vale a pena apostar em adesivos. São bárbaros, não é? São sensacionais. Nós já temos adesivos de azulejo, próprios para azulejo, alguns imitando a azulejaria portuguesa, outros ladrilhos hidráulicos. Ou então, propor um adesivo diferente, porque é extremamente fácil de aplicar. Quando a pessoa for embora, ela tira o adesivo e está tudo perfeito. Um outro item que eu acho bem importante é a questão dos pisos. Apartamentos antigos normalmente têm pisos mais machucados e que nem sempre são renovados. Quando a gente vai alocar. Uma alternativa muito prática e aquela que é perfeita para situações bem isoladas é vamos colocar um tapete lindo em cima e a gente dá aquela disfarçada. Mas quando não existe essa oportunidade, pisos flutuantes tipo clique. Eles são pisos que vão renovar todo o apartamento. Mas eles não são colados? Não são colados. Eles são encaixados no sistema clique. Ah, isso é bárbaro. O que acontece? Quando nós vamos embora, a gente leva junto o piso e deixa o existente da maneira que está. Outra alternativa é nós colocarmos um carpete muito raso, muito fininho por cima. E aí sim, colocar um tapete. Que tenha um ar mais sofisticado, mais bacana. Tem a questão das pinturas de parede que a gente pode fazer. E eu acho que nesse caso, o único item que a gente tem que lembrar é que se nós quisermos pintar as paredes com cores escuras, a gente tem que lembrar que para devolver, a gente vai ter que gastar muito mais em pintura branca por cima. Com certeza, para cobrir. Para cobrir, porque ela demora mais tempo. E na questão de imobiliário, a gente esquece o imobiliário planejado. Apartamento alugado não compensa ter imobiliário planejado. Ele vai ser feito exatamente na medida que eu uso depois. Exato, depois você vai comprar um outro apartamento, ou aluga um outro apartamento, e aquele imóvel deixa de ter as características que a gente previu. Então eu acho que vale a pena a gente apostar em imóveis prontos. E aí entra aquela questão de nós termos imóveis com uma característica bem pessoal. Ah, eu vou escolher um móvel que tenha um detalhe colorido, um móvel que seja diferente, para trazer a nossa personalidade, sem precisar criar grandes painéis ou grandes investimentos. Sim, ele acaba sendo o foco daquela decoração. Exato. E aí tu esquece o resto. Não é nem esquecer, não, é para compor mesmo, né? É a mesma coisa, por exemplo, quadros. Claro que a gente pode pendurar vários quadros, e depois quando sair passa uma massinha e pinta de branco. Mas existem também outros artifícios que a gente pode colocar uma prateleira fininha de madeira fixa na parede, vários quadros apoiados, torna um espaço muito movimentado. Apesar de que a prateleira tu vai ter que pintar igual, né? A gente sempre vai ter que pintar a parede. Mas é só para dar um diferencial, não é, Carlos? Mas eu acho que dá um diferencial. Carlos, e tu que tem experiência nisso, vale, por exemplo, se eu quero dividir um ambiente ou colocar uma parede de gestão cartonada, um apartamento alugado? A parede de gestão cartonada é um item, é um produto mais econômico do que nós fazermos uma parede divisória em madeira. Sim. A gente tem que cuidar porque o gestão cartonada tem que ser estruturado, e eu acabo furando o piso com essa estrutura. Uma das alternativas é os painéis de madeira, que eu acho que eles minimizam esse impacto no restante do imóvel. Com certeza. Ou então, dependendo da função que a gente queira ter, nessa divisão dos ambientes, a gente pode trabalhar com painéis ou com biombos. E hoje em dia a gente faz muita divisão entre dois espaços, com estantes em módulos, daquelas bem descoladas. E que vão também atender os dois lados, não é? Isso. Então, a gente encontra modelos de estantes para comprar prontas, os mais variados. Alguns os mais certinhos, tradicionais, outros com módulos diferenciados ou usados. E esse é um elemento bem flexível. E ele é um módulo solto que quando a gente for embora a gente vai levar. Ele acaba junto e ele acaba se adaptando em qualquer lugar, não é? Exato. Por isso que é muito importante, gente, a gente ter ajuda dos profissionais. Primeiro porque tu gasta menos. Claro. Tu consegue dar muito mais estilo, personalidade para a tua casa, não é? Verdade. E não é porque o apartamento é alugado que tu vai deixar aquele período passar em branco na tua vida, né? Claro que não. Eu acho que a gente tem que... É óbvio que não, né? É óbvio. A gente tem que... É o nosso lado. A gente tem que torná-lo a nossa cara, com o nosso carinho, com as nossas necessidades. E por que não dar personalidade a esse imóvel mesmo, ele sempre... Com certeza. E aí alguns detalhes de iluminação. A gente pode aproveitar os pontos existentes para não fazer gesso. Ou para não precisar puxar novos pontos. Com alguns trilhos, luminárias pendentes. Tudo, coisas que a gente vai levar para o novo apartamento quando a gente tiver. Com certeza. Eu acho que tem que explorar essas alternativas e essas possibilidades para deixar o nosso espaço mais importante. Porque, não é, Carlos? Não é... As pessoas, eu acho que já se deram conta da grande importância que tem tu te identificar com o teu espaço dentro da tua casa, não é? Isso é uma questão de bem-estar. Exato. Não é? É o que te renova, é o que te dá energia para o outro dia, não é? Claro. E eles têm ideias ótimas, principalmente o escritório desse meu amigo aqui, que... Olha, é show de bola. A Mil lá, a casa da Leila? Sim. Em breve nós vamos abrir todos os espaços. A gente quer conhecer a casa da Leila, não é? Não tem nenhuma historinha dela para nos contar hoje. Só que a Leila conheceu pessoas incríveis durante toda a sua jornada. E tudo isso vai aparecer lá. Nós vamos mostrar algumas dessas pessoas, inclusive a joia que a Leila escolheu especialmente para o grande dia da vida dela. Não acredito. Sim. Tudo tem que pensar. Ele vai avançando a nossa curiosidade. Carlos, semana que vem eu gostaria de trazer um assunto que eu acho bem legal. Já que tu entrasse nessa questão dos apartamentos alugados, também como é que a gente pode economizar envelopando algumas coisas, tipo a geladeira, para deixá-la mais moderna. Como é que é possível fazer isso? Tem gente que nem sabe que isso existe. É verdade. Pode ser? Se existe, a gente tem várias alternativas. Eu sei que ele sempre tem. Ele tem todas as respostas. Por isso, tem alguma dúvida de decoração? Quer dar um up na sua casa? Quer fazer alguma coisa até sem gastar muito? Ligue para o escritório do Carlos Lemos, porque esse aqui sabe tudo e faz um trabalho maravilhoso, além de ser super comprometido na entrega, em tudo, não é, Carlos? Verdade. Semana que vem te quero aqui. Com certeza. Sempre, né? Sempre. Segundo é o dia dele. Segundo é o nosso dia. Então, semana que vem a gente abre o programa, é claro, para o nosso consultor de arquitetura e decoração, arquiteto Carlos Lemos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Ana, que é da Eudora e que trouxe produtinhos maravilhosos para nós, não é, Ana? Trouxe, trouxe. Hoje, gente, vamos falar mais detalhadamente de alguns produtos, mas vamos começar com cabelo. Eu já comentei nos primeiros programas que a gente fez, que a Eudora tem uma linha para cabelos que se chama Siage. Dentro desta linha, nós temos várias opções de uso de shampoo e tal. Bom, hoje a gente vai falar de uma linha que é para quem faz principalmente, essencialmente progressiva, para quem faz selagem, é bom, mas o ideal é para manter, prolonga liso. Não é, não substitui a progressiva que você faz no salão de forma alguma, não substitui, mas ajuda na manutenção e mais tempo, por isso o nome, prolonga liso. E é fato, eu que sou uma mulher que faço progressiva há uns 8 anos, mais ou menos, uso direto e uso todos os produtos, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa que é importante. Vamos falar um pouquinho de shampoo. Menos é mais. Esse shampoo é assinado pelo Marcos Proença, aquele cabeleireiro de São Paulo, sensacional. Eu fui no salão dele, gente, não tenho. Eu adoro. O cara, é show. Bom, é assinado por ele. Esse shampoo, ele é um concentrado. Por isso que o preço, vocês falam, ah, um pouquinho caro. Ok, só que um pouquinho. Você imprisa muito pouquinho, ele dura muito tempo. Muito tempo. Uma média para mim, que lava a cabeça. Um dia sim, um dia não, ou para quem lava uma vez, né? Claro. Três, quatro vezes por semana. É um pouquinho na mão, molhou o cabelo, usou. Aí sim, usa na raiz, faz aquela massagem, dá uma, né? Pegadinha. Tirou o shampoo, é um pouquinho, gente. Dura uns dois a três meses, tá? Bom, usou o shampoo, tirou bem. Isso é importante. Não deixar resíduo de shampoo e resto no cabelo. Não dá, gente. Não dá. Entope os poros aqui, o couro cabedudo. Aí já vira uma, sabe? Comece a ficar o cabelo pesado, com uma certa oleosidade. Às vezes, a pessoa está usando o produto de forma inadequada. Então, isso é importante. O condicionador. Muito pouquinho. Só no corpo do cabelo. Isso é fundamental. Nunca condicionador de nenhuma espécie no couro cabeludo. Isso serve pra qualquer linha. E a gente já faz tudo errado. A gente já vai, já larga aqui em cima. Às vezes, a pessoa acha, mas aqui também é embaraçado. Tem que ficar. E aí, gente, é pouquinho, gente. Pouquinho. O que eu gosto da Anny é isso. É que ela explica como é que a gente usa. E essa explicação, ela pode dar na sua casa, gente. Porque além de ela fazer essa consultoria de beleza, de ela trazer os produtos maravilhosos, ela nos ensina a usá-los, não é? É, mas essa é a ideia, né? Não adianta comprar uma coisa pra fazer que não sabe se não usar adequadamente, vai dizer que o produto não é bom. É verdade. Não, mas pra funcionar, outra coisa. Tem que fazer o tratamento. Bom, agora vamos passar pra esse produtinho aqui. Tem o creme de pentear. Quem tiver o cabelo mais longo, eu não preciso, olha aqui, ó. Eu já digo, eu digo pra minhas clientes, claro que todo mundo quer vender, mas eu digo a verdade. Claro. Não precisa, eu vejo que o cabelo é mais curto. Eu digo, não precisa tu comprar o creme de pentear. Agora, quem tem o cabelo mais longo, que vê que vai precisar, pouquinho também, só no corpo do cabelo, nem perto da raiz do creme de pentear é pouquinho, tá? Também da mesma linha. Aí nós vamos pra esse produtinho aqui, que é o Pro Organismo Noturno. Esse produto faz um efeito, vocês não têm noção. Eu fiz essa progressiva antes de vir a primeira vez aqui. e faz, quer dizer, já tinha feito, né? Há uns 20 dias. Eu não sei quanto tempo faz isso, já, Cárcara? Dois meses. Dois meses. Eu tô aqui. Eu sou uma mulher de cabelo crespo, ou não necessariamente crespo, não é pelo crespo, é meio... Enfim, esse produto aqui, um dia antes de lavar o cabelo, pega um pouquinho, até é bom, eu trouxe o meu aqui pra vocês verem, isso aqui, pro meu cabelo, talvez até menos, botei um pouquinho demais. Só isso aqui, e bora. Vou até fazer e deixar já, tá? O ideal é fazer de noite, tá? Antes de dormir, mas eu vou botar agora, porque ele seca daqui a pouco e prepara. Aí depois eu tomo meu banho, lavo meu cabelo, e ele fica perfeito. Seca e é impressionante. Geralmente o ideal, tá? Eu fiz agora pra vocês verem. Mas botei, tem que ser um pouquinho menos pro meu comprimento e outra coisa. O ideal é fazer a noite antes de dormir, pro cabelo dormir. Sabe como aqueles cremes de rosto que regeneram antes de dormir? É o mesmo processo. Ajuda também na manutenção da progressiva. Mesmo, a gente sabe que o cabelo cresce a partir da raiz e tal. Mas olha só, eu faço assim com o secador, uso um termolívio pra proteger do secador, e deu, e deu. É isso. Bom, nós temos aqui a máscara de tratamento, que seria uma máscara de tratação. Geralmente, quem faz progressiva pode ficar com um pouco de cabelo seco, queda de cabelo, essas coisas, né? O cabelo ficar mais, assim, vamos dizer, maltratado. Não necessariamente é preciso usar. Eu não tenho precisado. Mas se precisar, olha aqui, um segredinho pra essa máscara. tá com pressa, não tem tempo de ficar, não tem caso com aquela toca térmica, fazer uma... Nunca na raiz também. Uma máscara de hidratação, usa o shampoo durante o banho, pega essa máscara, tem um pente aqui dentro, ó. com esse pentezinho aqui. Eles pensam em tudo, né? Passa no corpo do cabelo, depois do shampoo, vai fazer o que tem terminado, fazer no banho, cinco minutos, fica com água no cabelo. Aí vai lá e tira bem, mas tira mesmo, inchada bem, e passa o condicionador. Até o... Isso não mais... E fazer um tratamento. É, a cada 15 dias, é, assim, eu digo, pode até ser uma vez por mês. Eu faço uma vez a cada dois meses e tal. Mas aí depende de como tá o cabelo. Depende de como tá o cabelo. Isso é importante. Então, essa linha, gente... Isso é cabelo. Essa linha, isso é que é legal, a gente poder explicar o que cada linha de Eudora faz. Essa linha específica pra isso. Não é a pessoa que tem cabelo liso, ah, vou usar o prolongo liso pra ficar sempre... Não, isso não existe, né? Isso é mentira, não. Não vende o produto dizendo... É verdade. Não preciso fazer progressivo. Ah, então já... Não tenho dinheiro pra fazer. Já ouvi isso. Essa linha faz a progressiva pra mim. Não. Não faz a progressiva pra ninguém. Ela mantém uma opção que tu faz. O salão de beleza. Sim, ela vai te manter mais tempo. Exatamente. Vai manter mais tempo. Né? É uma opção de uso pra uma determinada situação. Assim como tem... Claro. Define cachos. Pra quem usa mechas, que é o sacolho, o mousse, que depois eu vou trazer essa mamãe. Nem que é o sucesso de vendas pra quem tem mechas e o cabelo colorido, né? Ou seja, a maioria das mulheres. O que é isso aqui, Ana? Isso que eu tinha prometido pra vocês. Eu sei porque eu tenho e já experimentei e achei ele barato. Gente, o verão tá chegando. Com o verão, a primeira coisa que a gente faz, né? Aqui, apesar do nosso inverno não ter sido rigoroso, digamos assim, mas no verão a gente começa por as pernas de fora e sair mais. E até os braços, assim, e tudo, né? As roupas. Isso aqui é uma maquiagem corporal dois em um. Por que que é dois em um? Porque se a pessoa quiser, ela pode passar no rosto também. Eu só indico que no rosto, atenção, no rosto passa em um blur ou um primer antes de passar a maquiagem corporal. E ela rende horrores. Ou seja... Não, e ela é muito boa. Olha, ela é dessa cor e serve pra qualquer tom de pele. Que a ideia é qual? A ideia é tapar... Olha a quantidade que dá. Olha aqui a quantidade. Tapar qualquer imperfeição. Por exemplo, as manchinhas aqui, ó. Olha aqui, olha. Ela desmanchou. Claro. Conforme a ocasião, tu põe mais ou menos. Se bem, nesse caso dela, ela rende tanto. É, eu usei e super aprovei. Assim como eu super aprovei o creme hidratante que a Ana trouxe semana passada. Velvo de prêmio. Tô adorando. É. Então passa um pouquinho ali aqui, ó. É como se... Ela cria uma segunda pele. Ela cria quase como se fosse assim uma... Uma meia de nylon, não é? Exatamente. Exatamente isso. Quem foi que descreveu assim, eu não lembro. Mas foi uma atriz. Eu não lembro. Eu não vou dar o crédito porque eu não sei quem não lembra. Mas que disse isso. Não, eu não tô com meia. Eu não tô com meia de nylon. É a maquiagem corporal. É a maquiagem corporal. E é show de bola, gente. No verão fica lindo, 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 lindo. E não tem essa. Eu tô muito bronzeada. Vou botar essa cor e é mais... Não. Ela não vai mudar a cor da tonelha. Exatamente. A intenção não é essa. A intenção é cobrir perfeições. E essas paletas aí maravilhosas. Isso eu trouxe hoje pra vocês conhecerem que a gente não tinha falado. A gente... A Eudora chama de... As duas são paletes multifuncionais. Essa é a diva. Qual é a diferença de uma e de outra? E essa eles chamam a divina. Vou botar um pouquinho o óculos aqui, tá, gente? A preta e a dourada. A diva. Vamos lá. Vamos falar dela um pouquinho. Que é a última que foi lançada no ano passado. A diva tem dez tons de sombra, mas tem sombras mate também. Nove, perdão. Nove tons de sombra, sombras mates e sombra pra iluminar. Essas clarinhas, ó, que nós estamos aqui pra iluminar. As escuras, as mates, pra pôr no côncavo. E tem um gel que é delineador. Este aqui. Ou seja... Tem muita gente que só gosta do gel delineador. É. Delineador em gel é uma coisa mais nova, mais recente e que tá indo bem. Aí passa aqui, ó, essa pontinha aqui pra fazer o delineado. E é mate. Claro que eu aqui, né? Pra delineador, Carmen, não sou a melhor pessoa, tá? Como disse, não sou maquiadora, mas faz isso aqui. Tem também o primer pra sombra. Ou seja, o primer serve pra preparar o olho, pra fixar melhor a sombra do olho e ficar mais tempo. Então, se tu tá apressado, olha aqui, ó. E aqui tem os dois blush, blush e pó. Multifuncional por isso. Fechou? Parece uma carteira. Você tá numa emergência, tá sem bolsa e tá. Mas aqui, ó, o põe dentro da bolsa, é pequena e tal. Foi. Essa é a Diva, da coleção Diva, né? Claro. E a Divina, qual é a diferença? Ela não tem sombra mate. E também não tem o delineador. Ela tem um brilho, tem um iluminador em blush, e aí dez tons de sombra. Só a preta aqui, que é mais mate. E pra encerrar, fechamos aqui, nós temos os três pincéis. Tá. Desfumar. Opa, perdão. Desfumar. De depositar, esfumar e delinear a sombra. Então esses aqui são só pra sombra, não é? Só pra sombra, os três. Então, delinear. Esse aqui é um chanfrado, não é? O de depositar. Depositar, que é mais gordinho. E o de esfumar. E o de esfumar. Não, gente. Completinho. Pra fazer uma maquiagem perfeita. E aquelas duas ali? Duas palhetinhas de Eudora. Facilio do Ouro, e uma empresa da Platina. Quatro tons de sombra em casa, com, olha só as cores, com características bem diferentes. Essa aqui, com violeta, ao prata, onde é assim, o rosa, o prata, mas não é bem. E essa aqui, com marrom, chega no dourado. Lindo. Lindo. Faz o brilho. Fica show de bola. Gostou? Você pode ter toda essa consultoria na sua casa, no seu escritório, porque assim como a Ana vem aqui e nos dá essa consultoria, ela pode ir até você. Só ligar pra esse número que está no GF, que a Ana já marca o horário e vai e leva produtos da Eudora, maravilhosos, que são do grupo Boticário. e assim ó, quero te dizer que eu estou adorando nas suas dúvidas. É. Super aprovado. Não sai mais de Eudora. Quem entra, não sai mesmo. Semana que vem, a Ana está de novo com o Osco, mas não espere até a semana que vem. Ligue já e marque o horário com ela. Você sabe onde é que eu estou? Pois é, eu estou aqui na Pedro Ivo, esquina com a regente, mais precisamente na Via Flores, na Banca da Karina, que eu falo pra vocês toda semana. Gente, tem coisa que dê mais vida numa casa do que flores. Pois é, e a Banca da Karina está aqui todos os dias. Aqui na esquina, ela é super conhecida aqui na Bela Vista, porque ela tem as flores mais lindas, mais fresquinhas, mais novinhas, que a gente pode encontrar. E eu sei que todo bairro busca flores aqui com a Karina. Tem condomínios que fazem assinaturas, onde a Karina entrega toda semana. E assim ó, gente, quinta, sexta-feira, não tem coisa melhor do que a gente deixar a casa toda florida pro final de semana, não é? Afinal, flores numa casa é natureza, é aconchego, deixa a casa com cara de casa, dá vida na casa. E a Karina tem todas, tem vários tipos de flores, todas aquelas flores que a gente ama. e ó, Vila Zero chegou, né? Vamos deixar a casa florida, com vida, direto aqui da Via Flores, na Pedro Ives, esquina com a Regente, na banca da Karina. É uma banquinha bem na esquina que tem todas essas flores maravilhosas. Música Você já ouviu falar? em Laura Desapega RS, mas é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu estou com uma conhecida minha de muitos anos, quantos anos, Laura? Deus me aconselho. Muitos anos. É bom a gente nem dizer o tempo, não é? A Laura Mostardeiro. E como vocês sabem, quando nós trouxemos aqui no programa, é porque são pessoas de confiança, onde a gente pode fazer os nossos negócios com muita segurança. E a Laura tem uma proposta muito legal de trabalho, que trata com desapego, não é, Laura? Me fala um pouquinho o que é a Laura Desapega RS. Bom, a Laura Desapega ajuda as pessoas a desapegar. Mas o nosso foco principal, qual é? Venda de acertos de residências ou de negócios. Ou seja, a pessoa vender um imóvel, precisa desocupar, tem que tirar tudo que tem dentro. Eu entro dentro com a minha equipe e a gente faz um trabalho de vender tudo. Tudo. Móveis, eletrodomésticos, tapetes, mousse, cristais, itens de cozinha, armários, camas, tudo. Tudo que der para vender a gente vende. Então, esse é o nosso trabalho. Daí, como é que funciona, cara? É assim, a pessoa nos contata, a gente vai até o local, faz uma avaliação, de tudo que tem dentro, tudo que é possível vender. E daí, a minha equipe entra dentro, a gente organiza tudo, faz a equipe, a etiqueta de preços, divulga, e vende. A família não tem, quem nos contrata não tem nenhum trabalho, não precisa se envolver com nada. Não se envolve com nada, todo o trabalho é nosso, a pessoa fica super, a sua comodidade, tranquila. Hora do brownie da Mari aqui no programa, e esse brownie é um sucesso, Mari, que é isso aqui, Mari. Perdição, né? Vocês não têm noção, gente, porque é isso aqui, isso aqui faz a festa, né? Faz a alegria da gente, não é, Mari? Assim, eu vou dizer para vocês, vocês sabem, quem me assiste já nesses 10 anos, sabem que eu odeio propagar minha nova. Esse aqui é o melhor brownie que eu te comi na minha vida. Eu te digo isso com toda a segurança. E hoje, a gente trouxe a Mari para a Mari mostrar para vocês como fazer uma sobremesa muito sofisticada, sem muito esforço, não é, Mari? Sem muito esforço, tem congelado ali. É. Aí. 15 segundos só no micro-ondas, eu fiz o teste, levei para minha casa, fiz um almoço, Mari, um sábado, um almoço bem caprichado, e de sobremesa, eu servi o brownie da Mari, que eu deixei 15 segundos no micro-ondas, com um sorvete e um molho de chocolate. Maravilhosa. Olha, parecia que eu tinha ficado 5 horas, aqui no micro-ondas. E aí, tem uma sobremesa muito caprichada. Muito. O pessoal acha, meu Deus, ela se empenhou muito. Não, pegou e tira ali do micro-ondas. Não, e gostosa. E gostosa. Porque tem uma pessoa que não gosta de chocolate, duvida alguém que não goste de brownie, e o bom é que dá para deixar congelado. Isso eu achei ótimo, porque agora entra uma época assim, que tu vai para a praia, quer levar para a praia, vai ter aquela sorrência. Eu assisto o final de ano agora, né? Eu assisto o final de ano, eu quero ver ela dar conta, mas tudo bem, né? Vou ficar ali todo novo e Natal de tal jeito. Mas tem que ser, não é, Mari? Mari, como é que faz para comprar o brownie da Mari? Podem me, na embalagemzinha tem o meu telefone, podem ligar, falar comigo no WhatsApp. De seguir no Insta, né? De seguir no Insta, né? De seguir no Insta, no Facebook, eu estou sempre online ali, e a gente tem assim, a Prontempera Ega. Isso aqui é dos deuses, ó, melhor sobremesa do mundo. E o que que tu trouxe? hoje para nós, né? Eu trouxe algumas invenções que a gente já fez, tá? Então a gente trouxe um sorvete de creme, que fica maravilhoso, né? Um doce de leite, a gente trouxe uma ganache que a gente fez também para colocar por cima, morango, castanha, e aí a gente... Os brownies pequenininhos. Os brownies pequenininhos também. Esses aqui também são superlegais, gente, para botar no cafezinho. No cafezinho. Na hora que tu vai servir, para tua visita. Tira a bolachinha e bota no cafezinho. Pode ser no lancho da tarde, no café da tarde, depois do café, depois do almoço. Mas qual é o segredinho, hein, Mari? Que ele desmancha na boca. Vai ganhar gordura de sete árvores. Imagina se ela ia contar. Não vai mesmo, né? Mas assim, eu só digo para vocês o seguinte, não tem almoço, não tem jantar, não tem lanche, não tem festa. se não tiver o brownie da Mari. Então você tem que ver. Então vamos lá, Mari? Vamos. Me diz uma coisa, será que sou eu que eu comi isso? Eu acho que sim, né? Por favor. Eu vou me engordar, que eu não vou gravar hoje. Tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente estar feliz. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Às vezes tu pensa, tá, magra, mas... ou feliz? Não. Feliz, né? Feliz, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos. Bom, gente, como vocês podem ver, tudo que tem aqui, a gente compra no supermercado e daí usa a criatividade. Criatividade. Não tem no zap, não tem no zap. Então, o primeiro passo é pegar o brownie da Mari que não tem no supermercado. Que não tem. Que deixa o filme bem claro. A gente tem que pedir para ela. Mari tem um número mínimo para te pedir, não? Não. Assim, para a gente entregar, ali, vamos fazer o mesmo. Então, vamos lá. Só que eu vou tirar, Mari, aqui da frente. Tá. esses aqui para a gente poder, para vocês poderem enxergar. Tá. A bola perfeita de sorvete que a Mari vai botar aqui. A gente pega a bola aqui. Só isso já é o suficiente. Só isso já é o suficiente. Já não precisa mais nada. Mas como a gente usa mais a imaginação, né? Então... Como a gente tem que mostrar assim que a gente ficou muito tempo dando. Muito tempo. trabalhando. Aí tu vai e tu olha assim, uma sobremesa toda trabalhada. Não, vou contar para vocês. Ela está fazendo tudo isso porque ela tem um amigo chefe de cozinha que está nos olhando e nos assistindo e ela quer mostrar que ela sabe fazer um prato todo elaborado. Um prato todo elaborado. Agora ela ficou nervosa. Vamos lá, Mari. Aqui, ó. Esse é um ganache. É um ganache que a gente faz. Foi preparado por vocês. Por aí, de novo. Esse ganache vocês comercializam, Mari? Se a pessoa pede, pode ser? Pode, pode. A gente nunca vai criando mas a gente vai criando. A gente vai criando. É, algumas coisas. Comercializar, né Mari? E ele é bem fácil de fazer. É, mas é vizinho. O segredo é a alma do negócio. Então, quando a gente compra o brownie, a gente já pede o ganache junto. E a gente... E vocês mandam. A gente manda. Olha que lindo. Você pensa aí, tu bota a ganache do jeito que tu... da imaginação. Sim, dá pra fazer vários desenhos. Vários desenhos. Até pra escrever o nome do comandado. Até pra escrever o nome do comandado. Isso. E o moranguinho? Ah, nesse aqui o moranguinho. Nesse não é o moranguinho. Tá. Então, olhem aqui, ó. Que coisa mais linda. Vamos escorrer a sorvete, ó. Olhem que lindo. Agora vamos pro segundo, Mari. Isso. O segundo a gente fez o mesmo. A tinta é lindo de ser ver, né Mari? Fica. Fica sofisticado, né? A tinta é a tinta. O segundo que a gente inventou a gente botou o mano. Ela só trouxe coisa que todo mundo ama. Passa de leite. Impossível. E o segundo a gente faz uma... Uma caminha. Uma caminha. Isso. Uma caminha básica, né? É. A gente faz o moranguinho. Lembrando também que ele pode ser aquecido, né? Claro. 15 segundos ali no... No micro. No micro. Daí o que a gente faz? A gente bota ele em cima do morrinho. E vai. Isso vai ficar muito ruim. Fica ruim. Fica ruim. Eu gosto que aqui no programa a gente estimula o regime. O importante é a alegria, né? É isso aí. Mari, e aí tu escolhia ser um sorvete de creme. Mas poderia ser um sorvete doce de leite também, não é? Tem um da que eu amo muito, doce de leite, a Cervalândia, que é maravilhoso. Ele é maravilhoso mesmo, não é? É um que é um... É, eu sei. É um outro, um potinho um pouquinho menor, assim. Ele é mais sofisticado, não é? É mais sofisticado. É maravilhoso. Isso vai se meter errado. Isso não é um merchan. Vamos lá, tá bom. A gente bota aqui. Em cima daí no brownie. Também. Ai, olha que luxo. Não, esse aqui com a caminha de... Não. Esse de leite tá um luxo, não é? Uma coisa, né? A gente bota, acho que é uma garrafa cheia de mim também, né? Porque a gente adora esboar lá. O buraquinho, eu acho que tá um pouquinho pequeno, mas... Isso tudo bem. O lado é que não vem pra dar uma apertadinha. Apertadinha. Isso. Gente, pra gente poder enxergar. Aí tem essas duas opções, né? Lindo. Com o dos calcamentos de leite. Aí, o morango. A gente pode botar o morango aqui também, ó. Ó, a gente pode botar o morango aqui. Ó, que dá um toque de cor pro braço. Olha que lindo. E o moranguinho é uma delícia, né? O morango fica uma delícia. Tá, e aquele picadinho que tu trouxesse, ó. Esse picadinho a gente trouxe também. Daí a gente faz assim, ó. Ah, tá. Tu vai botar daí o brownie... O brownie... É, esses minis são os que sobram, né? Ali as bordinhas, a gente faz os minis, né? Daí a gente bota aqui. Pega esse moranguinho picado. Pode ser qualquer tipo de fruta, né? Isso vai dar... Do gosto, né? É, mas eu acho que com o chocolate e o morango, ele... Fica maravilhoso, né? A combinação é perfeita. Fica maravilhoso, né? Então, ó, como vocês puderam ver, a Mari colocou os brownies picadinhos. Que são aqueles que a gente usa no cafezinho. Moranguinho picado e agora sim, o sorvete, né? O sorvete. E a gente finaliza com um moranguinho também. E depois é só se deliciar. E depois é só se deliciar. E assim, ó, gente, com a certeza... Vamos colocar isso aqui na frente. Porque os pratos estão lindos. E isso é super importante. A apresentação é tudo, né, Mari? Na hora que tu vai... As pessoas comem muito pelos olhos também, né? Não, e também, eu acho que quando tu faz alguma coisa na tua casa, que tu convida as pessoas pra irem, eu acho que a gente tem que dar o melhor pra gente, né? Pras pessoas se sentirem queridas, bem-vindas. E a vida tão corrida, né? Que esses são os momentos que a gente tem que preservar. Então, gente, aqui as três apresentações, é claro que tem muitas outras coisas pra poder. Basta usar a criatividade. E ter o brownie. E ter o brownie da Mari. Esse é indispensável. Então é só telefonar pra Mari. Entrar em contato com ela pelo direct no Instagram. Tá tudo aqui no nosso GC. Fazer o seu pedido. Dá pra pedir com antecedência. Congelar. Ele, assim, ele dura uma semana. Uma semana, Mari. Então, assim, ó. Fica aqui a nossa dica super feminíssima. Que é o brownie da Mari. Que foi aprovadíssimo por nós. Assim, ó. A gente assina muito embaixo desse brownie. Porque ele é delicioso. E é feito por ninguém menos. Mari. Que é essa pessoa querida. Que é uma casa cheia. Que enche aqui o nosso estúdio. Mari, muito obrigada por ter uma presença hoje. Adoro estar aqui. Sabe que eu te quero sempre aqui, né? Mas é claro. Não espere a Mari vir aqui no programa. Liga antes. E comente o seu. Não saia o leito que a gente vai ver um brinco comercial e já volto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché Mês de outubro è mês de Oktoberfest, è claro Que noi trusciamo qui, representanti da colonizzazione Alemane, a gente viveu un Oktoberfest qui nella nostra agenda feminissima Vamos começar pelo Filippe, che già è velho e conhecido, acho che ninguin' va te reconhecer O Filippe che è da Elisa Sanchez, che sta qui tutta settimana, nos dando a dica di luxo E esse è il lato B deli, non è? Un alemò autentico, non è Filippe? Estamos con la Laís, che è professora di musica e che è par del Filippe, nella danza, non è? O Rafa, che è coordenatore del gruppo di danza, non è Rafa? E anche con la Val, che trouxe tutte queste meraviglie qui per la nostra mesa Che anche con la danza, non è Filippe? E tu hai un progetto super bacana, non è? Con persone della terza idade, è questo? Sì, io lavoro con la danza senior, anche con la danza senior, anche con la danza con il professor Rafa, con il gruppo di casale E ho anche con i alunoi especiali di non duri Pois è, tu hai professora, non è? Sì, sono professora aposentata, ma attualmente ho lavorato con i progetti, alcuni con i numeri e altri con i volontari Que bacana. Gente, esse pessoal veio de Cotir pra nos falar um pouquinho, então, da Oktoberfest, não é? Começamos por ti, Felipe, que já tá assim... Oktoberfest. Felipe, tu faz parte desse grupo de dança, vocês dançam o ano inteiro, não é? Sim. A gente tem os nossos ensaios, né, Rafa? Isso. A gente faz as nossas apresentações, né, a gente se reúne sempre, no grupo que eu faço parte, a gente tá na modalidade que se reúne em quintas-feiras pra fazer os ensaios, né, e aí a gente sempre trabalha com uma agenda que o Rafael nos passa pra se apresentar. Então, além desse período da Oktoberfest, vocês se apresentam durante o ano inteiro. O ano inteiro, sim. Pra escolas, eventos... Isso, eventos em gerais. Além deles, também tem a dança alemã na educação infantil. Todas as crianças, no maternal 3, pré-2, até maternal 2, tem aulas de dança alemã. Que bacana. Tem um espaço de projetos, como o Invert não tem turma integral, no espaço contrário, existe um espaço chamado Club, que é um espaço de oficinas, também tem dança alemã, para crianças e adolescentes. Nesse mesmo espaço, a gente usa para os ensaios do adulto e também, como o espaço não é tão grande, a categoria Master, que são os adultos, os jovens há mais tempo, que a gente diz, porque tem os jovens e os jovens há mais tempo. Daí eles vão olhar para as duas extremidades. Você sentiu isso, Paulo? Sim, os jovens há mais tempo. E eles ensaiam num outro espaço, por causa que tem muita gente e não existe um espaço suficientemente grande lá no clube. Além dessas categorias, tem a categoria Sênior, a gente não fala Terceira Idade, que não é bacana, até por causa que a Valfrede, além de dançar no Master, ela dança no Sênior também. E ela não está ainda na Terceira Idade. Até porque, assim, eu disse assim, eu não danço mais, sejam sempre a Terceira Idade, porque eu ainda não estou lá. Claro. Grupo misto, isso que é legal. Claro, isso é bacana. Nós temos pessoas de 70 e... não, 80 e a Nilda tem, né? Sim. Nós temos de 80, 48, 80, eu acho, nessa faixa etária. Então, isso que torna um grupo bonito. Claro. Então, eles me dizem, chama o grupo de senhoras e tal. E esses grupos se apresentam, por exemplo, se a gente chama para uma escola aqui de Porto Alegre, vocês podem vir também. Como é que funciona isso? Geralmente, as apresentações, elas não são remuneradas. O grupo, ele vai voluntariamente, não se cobra nada. Sim, para levar um pouquinho da... Mas, assim, o que muitas vezes é pedido, assim, é a questão do transporte. Você tem como usar alguma coisa de transporte. Sim, é o mínimo. É por causa que, às vezes, os integrantes ficarem pagando vários transportes é complicado. Daí você vai pagar para te apresentar, não é? Não é o caso. Diz uma coisa, Felipe. Sapato é Elisa Sanches. Ah, sim. Vamos mostrar o teu sapato. Esse é o sapato para dança. Sim, esse é outro sapato. Eu quero saber se a Elisa Sanches fez sapato para o grupo todo. Ainda não. Agora eu botei em uma saia chuta. As meninas querem não sair com sapato de piton, viu, Felipe? Me fala então o sapato. Esse é um sapato que tem uma busca histórica, né? Ele é do Sul da Alemanha, né? Então, a gente pegou e tem toda essa questão de dar dois detalhes históricos, né? Que bacana. Então, quando a gente confeccionou esse sapato. E tu faz também a vestimenta, não é? Faço alguns vestimentas também. Tu que está fazendo para... Eu estou fazendo para uma categoria que é da Rainha da Sojipa. Da Rainha da Sojipa, não é? Isso, que é o que está bom e feito. Que legal, é, gente. Valme, fala um pouquinho do teu trabalho. Essa mesa maravilhosa aqui. Da comida, do bordado, as duas coisas. De tudo, de tudo. Bom, aqui nós temos um trabalho do grupo de bordadeiras. Do clube. Que é onde o professor Rafa também ensaia as crianças com a gente. Elas se encontram duas vezes por semana para bordar. E também vendem os bordados. Então, cada senhora aborda a sua história de vida. E lançado no livro. Que lindo! Trabalho muito bonito. E qualquer pessoa pode se inscrever nessas aulas. Sim, qualquer pessoa pode se inscrever. E qualquer idade também. Qualquer idade também trabalha em bordado com crianças. Tá. Eu acho assim, eu não trouxe muita coisa hoje. Eu acho que é um momento para um outro trabalho. Porque é muita coisa. Esse aqui então também é bordado por uma senhora. Esse foi tu que bordaste, não é? Ah, vamos. Esse aqui é um trabalho coletivo. Nós fizemos muito trabalho coletivo com trajes. Cada um faz uma parte. Nós bordamos ano passado traje infantil, né? Com as crianças e juvenil também. E cada um bordou uma parte. A blusinha, a bolsinha. Então, foi feito pelas bordadeiras. Eu participo pouco. Como eu faço em atividades. Não sou só aposentada. Então, assim, eu só vou em terças à tarde. Claro. Então, aprendo algumas coisas. Então, esse aqui é um trabalho conjunto. E esse aqui é que eu faço conto e levo nas feiras para vender em Igotí. Que bacana. Bem assim, toda essa história, eu não sei direitinho, né? E essas delícias típicas aí, alemães? Isso aqui, ó. Isso aqui é macucã alemã. A Val nos prometeu que vai nos ensinar a fazer uma cuca. Isso. Vou fazer. Isso aqui é a receita da minha mãe. Ainda tem gasté do interior. E na época, assim, da infância, a gente nunca comprava nada. Então, eu trouxe essa tradição junto. Claro. Então, na nossa mesa, então, praticamente é tudo feito por nós, né, Carla? Que bacana. Essa aqui é uma cuca de chocolate. Daqui tem o pão de milho. Pode ver, né? Tem um videozinho aqui dentro, né? Sim. Para quem está hoje. Então, vocês não têm noção do cheirinho desse... Da cuca, do pão de milho. Ela entrou aqui. Aqui temos as colagens amarechadas. Que também são feitas para vocês. É tudo feito para nós. O queijo é da mãe do Rafa, né? Esse queijo, então, é especial. Que eu já tirei um pedacinho. É de Santa Catarina, porque a mãe do Rafa mora em Santa Catarina. Não, maravilhoso, Rafa. Maravilhoso. A linguista também foi feita pela família do Rafa. Carnearam todo o processo, né? E tu sabe fazer, Rafa? Olha, é assim... Acho que não. Eu já ajudei. Eu já ajudei. Quando eu vou visitar meus pais, eu ajudo. Tu mora em Ivoti, meus pais em Santa Catarina. Eu moro em Ivoti, meus pais moram em Santa Catarina. O queijo é um processo um pouco mais delicado, que tem a temperatura certa. Isso e isso. Minha mãe faz enquanto eu cuido do meu irmãozinho. Porque as duas coisas ficam complicadas. Três anos é o agito. A questão de carnear, assim, não é feito muitas vezes ao ano. Geralmente, assim, tem aquela época feito uma, duas vezes ao ano que é carneado. Daí é feito misturar a carne e feito a linguiça. Uma vez eu já ajudei eles também. Mas, assim, às vezes não fecha o dia que eu vou com quando eles fazem. Que tem todo esse tempo do interior. Mas comenta. Eu sei. Mas isso é bem característico da colonização alemã. Que a gente vende, a maioria tinha propriedades pequenas. Claro. Dois hectares, assim, da segunda geração. Os primeiros vieram. E dentro desses 12 hectares era plantado o trigo, o milho. E se fazia todas as coisas. Então, como eu nasci já atualmente, eu tô com 56 anos. Eu saí da lavoura com 18. Então, eu aprendi toda, tudo que é feito dentro de casa. Eu aprendi com minha mãe. Claro. De madrugada, assim, a gente ordenhava as vacas. Daí eu aprendi a dar com o chefe, das coisas. E depois ia pra lavoura. Então, é uma característica e bem da cultura alemã. Claro. Que faz ele é feito. Aqui nós temos o vinho. Esse vinho é feito também com a nossa família, meu marido. Minha vinhada. A gente faz também vinho, faz geléias. Pudinho também feito. Pudinho de leite. Pudinho de leite. Com ovos. Tá com uma cara maravilhosa. Aquela compota que tem ali, ela é de que? Essa aqui é de ameixa. Tá lindo. É. Também. Então, tudo assim, a gente procura... Mas tudo produção caseira, não é, Val? Tudo produção caseira. E o que que a gente procura, que eu falei agora de chocolate. A gente geralmente usa o que a gente tem em casa. Ai, não vou sair agora, porque eu sou daquilo que eu fiz uma cuca. Claro. Eu tenho a frita da época, ah, eu tenho chocolate, não é aquele recheio que a gente usa, assim. Só se tu quer fazer uma coisa bem diferente, mas é o que tu tem e irei aproveitar o que tu tem. E é tão bonito, não é, esse amor pela tradição, né? Que... É, eu acho que isso é muito forte. E as pessoas, às vezes, esquecem de onde vieram, né? Das suas tradições. E eu acho que o povo alemão, ele cultiva muito isso. E uma coisa, né, Rafa, que a gente tem na nossa comunidade germânica, que quase uma vez por mês, ou duas vezes por mês, né, tem os encontros folclóricos alemães, né, que uma localidade faz aí, todos os outros municípios acabam se deslocando para aquela localidade para se festejar juntos. É o que os danços se encontram. Que bacana isso. E me diz uma coisa, Felipe, tu dança há quantos anos? Eu comecei a dançar com 4 anos de idade, bem pequenininho. E o teu par é a Laís, não é? Vocês já são pares há muito tempo? Faz um ano que a gente tem mais de um mês. É, então vamos aí, né? É, o grupo, na verdade, desculpa interromper vocês, mas o grupo voltou ativo esse ano. Tá. O grupo original, o Bergmann Schneiser, que tá o nosso standard, ele iniciou em 96. Após um tempo, eles fecharam, porque não tinha nenhum professor na época. E eu já tinha esse trabalho com as escolas, com os menores e a terceira idade. Tu trabalha com as escolas há quanto tempo? Desde 2014. Ah, e sempre eu tinha aquela vontade de abrir um grupo adulto, abrir um grupo adulto. Eu pensei, ao invés de abrir um grupo novo, eu tentava resgatar esse grupo, que já faz parte dessa área de Iboti, além do nome do grupo, que é Bergmann Schneiser. Esse foi o primeiro nome de Iboti. Era um nome informal. Ah, esse era o nome de Iboti, né? Isso, isso. Porque Bergmann Schneiser significa picada dos Bergmann. Picada é aquela estrada geral do interior. Então, o que que acontecia? As duas primeiras famílias que vieram morar pra Iboti tinham o sobrenome Bergmann. Aí ficou aquele nome informal Bergmann Schneiser. Claro. Aí, posteriormente, veio o primeiro nome oficial, que era Bom Jardim. Até por isso, Iboti é conhecida como Cidade das Flores. Aí, a categoria da Sênior, das senhoras, é o Blitzside. Blitzside é tempo de florescer. E aí, também, elas fizeram um estandarte. E as crianças e os adolescentes têm a categoria Freelich Garten. Freelich Garten é Jardim Alegre. Tudo relacionado a flores ou a história de Iboti. E quem vai, porque todo mundo, quando sobe a serra, passa por Iboti, não é? Se quiser adquirir esses produtos caseiros, onde que encontra? No caso, eu não comercializo. Eu já comercializei. Atualmente, a gente faz, assim, até quando tem encontro de senhoras, ano passado, a gente fez oficina, a gente foi numa chácara, passou o dia todo, e cada um fez massa, fez alguma coisa. E aqui, nesse sentido, eu já comercializei. Atualmente, não. Como assim, sobra pouco tempo, mas eu faço pros grupos, quando tem os nossos cafés. Sim, mas a gente encontra produtos. Sim, tem a feira. Tem a Rudoza, esfera colonial ali. Eu acho que quase todo final de semana tem lá no núcleo de casas, em Chaimel. Tem o Fuslo. É, o Toy Fuslo. Ou, conhecido em português, também, Buraco do Diabo. É um lugar histórico, assim, né? Tem toda uma parte da história de Iboti que é de lá. Então, as feiras acontecem lá. As casas são em Chaimel, tudo. É o maior núcleo de casas em Chaimel do Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. A cidade de Iboti, inicialmente, se construiu lá. Mas como dava muitas cheias, aí a cidade se deslocou pra onde? É hoje em dia, num lugar mais alto no mundo. Mas todas as feiras, finais de semana, que acontecem, acontecem lá. É só procurar no Facebook a página de Iboti, que sempre é divulgada quando tem feira. Não, e a gente, quando sobe a serra, quando vai nessas cidadezinhas, não é? Que tem a tradição alemã, a gente é tão bem tratado, tão bem recebido, não é? E acho que vocês têm que ter muito orgulho das tradições de vocês. O meu marido é de origem alemã. E a gente sabe que a grande característica do povo alemão é a correção, a honestidade, não é? Fazem tudo certo, tudo que fazem, fazem bem feito. Horário, a honestidade. Isso é uma característica da raça, não é? O filme, pra sofrer, é alguém marcar horas nove e aparecer as dez. É, é pra matar a navarra. Aquilo tem uma dificuldade muito grande de lidar. Ainda hoje, sabe? Não sei se vou me acostumar. Aquela coisa horário, horário, né? Claro. É uma lengua muito virtual. É, e isso que eu ia dizer, porque vocês são extremamente corretos, não é? Isso. Então, a gente, quando encontra alguém que a gente sabe que é alemão, a gente sabe que pode confiar, porque vocês têm isso no sangue. E isso é muito bacana, não é, gente? Eles pensaram que iam sair daqui sem dançar. Ah! Eles estão muito enganados, porque eu vou querer ver a dança. Gente, assim, ó, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Foi uma alegria ter vocês aqui. E parabéns pela iniciativa, por deixar sempre viva essa tradição alemã, que é tão bonita, não é? E eu acho que a gente precisa disso, os nossos jovens precisam disso para valorizar essas raízes. Acho que isso é fundamental. Tá? Super parabéns e obrigada pela presença. Obrigada. E temos todo mês de outubro, então, não é? Para aproveitar a Oktoberfest. É isso aí. Nós vamos finalizando o nosso programa, então, hoje, com a dança deles. E amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã. Até lá. E amanhã a gente tem um encontro 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 e amanhã a gente tem um encontro